Olá gente, a paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué, sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução e eu falo da cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte e desde já convido a você que chegou nesse vídeo a deixar o seu like gente isso é muito importante para nós e se inscrever caso você não seja inscrito, não paga nada e quando você se inscrever, acesse a opção Todas, para todas as vezes que eu fizer um vídeo você ser notificado, tá bom? e eu quero mandar um beijo para o grupo Hashtag Amigas Tapaué e dizer que eu deixo linkado aqui no box de informação o canal das meninas que fazem parte desse grupo, são meninas de todo o Brasil e eu convido você a dar um passadinho lá no vídeo delas, tá bom? e gente, os beijinhos de hoje vão para a Karine, que a gente costuma chamar ela carinhosamente como Kaká aconteceu até um probleminha no canal dela, porque ela estava, não sei se foi o... eu esqueci agora o e-mail dela, deu um probleminha no e-mail e ela não conseguiu mais recuperar o canal dela antigo ela teve que fazer um novo canal, então convido, ela é do grupo Hashtag Amigas Tapaué então convido você a dar uma passadinha lá no vídeo dela e se inscrever no canal dela e Karine, olha, um beijo, muito obrigada por tudo, tá bom? e gente, o outro beijinho vai para Raquel Lima Raquel Lima, ela está fazendo Estoura Balão, que vai ser em junho e eu vou deixar aqui também o link do canal dela para qualquer coisa se você quiser comprar um balão com ela, ela é do Rio de Janeiro e se você quiser comprar um balão com ela, ela está fazendo Estoura Balão assim como a Ruth, né? A Ruth é a precursora de tudo então a Raquel Lima está fazendo Estoura Balão na cidade do Rio de Janeiro se você quiser comprar um balão com ela, eu acho que é 60 reais um balão só que os prêmios são superiores a 60, entendeu? então Raquel, um beijo para você também, viu minha linda? que Deus lhe abençoe grandemente e hoje, Isabel, o vídeo é de que? abrindo caixa abrindo caixa da semana 6 do vitrine 2, tá bom? então vamos lá começando com essas pecinhas, gente esses estêncios, né? esse aqui é de flores esse aqui é das flores que vem esses dois, olha e vem até um animal também, as árvores e vem umas flores e esse aqui é o das letras essas são das letras minúsculas e essa aqui das maiúsculas esse estêncio é da minha cliente Sandra ela disse que vai fazer todos os estêncios para Pietro Pietro é um menino muito, muito lindo, gente eu sou apaixonada por Pietro e ele também por mim, viu? ele só me chama de titia então um beijo para você, viu Pietro? e eu pedi também um primeiro nível do PDA deu o primeiro nível que é essa criativa de 1,4 litro são duas dessas criativas peças redondas você sobe a abinha e desliza os dedos olha, para abrir por dentro ela é fosca tem essa pegazinha aqui, ó para você ficar mais apoiado, né? para ter um apoio melhor a cor dela é muito, muito linda, gente muito linda então vieram duas de 1,4 e uma de 3 litros aqui, da mesma forma também para abrir também a mesma forma então deu o primeiro nível do PDA o meu pedido gente esse pedido inteiro foi Galega quem fez ela quem fez a venda e eu disse Galega, vamos nos cadastrar mas só que ela não quer ela disse Abel, eu não quero responsabilidade então vamos lá para o pedido de Galega Galega quem fez a venda, viu? essa tigela sensação de 1,8 litros no azul turquesa lisinha por dentro, olha e aqui para fechar só é você clicar no meio pronto fez o barulho é porque fechou tigela sensação um toque único, certo? você fechou aqui tá ok clicou aqui tá ok e qual é a inteligência dessa peça? essa é uma peça inteligente vocês sabiam, gente? vamos supor que você coloque uma comida aqui uma fruta vamos dizer e quando essa tampa aqui ela começar a abrir ou ficar tipo com a barriguinha assim é é inchar, né? como diz é significa que o que está dentro está estragado tá bom? então ela é uma ótima opção para você colocar alguma comida alguma fruta, né? e ela é uma peça inteligente, né? vou logo mostrar aqui essas sacolinhas comprei dois duas sacolinhas G e três P's eu sempre gosto de fazer pedido de sacolas dessas Crystal Wave ela fez venda de duas de 1,5 litros Crystal Wave é uma peça de micro-ondas tá bom? peça de micro-ondas é a peça que tem essa válvula aqui, ó quando vai para o micro-ondas válvula aberta quando sai do micro-ondas aí você pode fechar a válvula quando vai para a geladeira por exemplo e ela é uma peça de 1,5 litros como ela é uma peça de micro-ondas vem sempre com a bulinha olha gente qual a importância dessa bula? para vocês lerem porque as informações da peça estão na bula, né? então tá aí duas de 1,5 litros duas de 1 litro ela teve venda da mesma forma da mesma cor a peça e duas de 2,5 litros duas de 2 litros desculpe, gente essa daqui é de 2 litros eu uso muito 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 as minhas cristal waves viu? por quê? porque eu faço comida deixo na geladeira esquento no outro dia tenho que ser bem dinâmica porque o corre-corre aqui é grande quando eu tô dando aula é aula é aluno e assim quando eu dou aula eu dou só aula entendeu? eu tenho que preparar minha comida deixar preparada ou eu preparo antes os alunos chegarem e termino quando eles saem ou então eu faço só quando eles saem entendeu? quando eu tô dando aula é só dando aula ela teve venda também dessa eco azul que ela não estava em promoção mas como a pessoa queria um azul aí teve que fazer o pedido dela e teve uma promoçãozinha desse packzinho de Ecos que foi essa roxinha de 310 ml e essa laranja de 500 ml que é da mesma forma dessa daqui biquinho flip top cordinha né e ela também teve pedido de um packzinho de jeitoso e jeitosinho do verde o jeitosinho ele vem com as neves olha vocês estão vendo aí né as neves é uma peça quadrada então abre um canto por vez tá bom pra fechar também fecha um lado por vez também essa é a de 400 ml e essa é a de 800 ml a de 800 ml não tem neve entendeu então era esse packzinho aqui que tava num precinho uma promoçãozinha desse pack e teve também venda de 4 mini jeitoso mini jeitosinho nem lembro bem como é o nome ela também vem com as neves tá vendo olha um canto por vez por dentro ela é tipo fosca gente ela é muito muito fofinha muito mimosinha pra levar um lanchinho uma salada de fruta é muito muito boa muito boa mesmo linda 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 eu pedi uma pra mim na última semana se eu não me engano e pronto como ela fez um pedido de 620 ela fez de 700 e pouca eu coloquei uma parte do pedido dela essa semana e o resto na próxima semana então eu dei acesso a ela a também pedir o primeiro nível do PDA o primeiro nível não PDA antecipado no caso né que é composto por essa peça enorme de 5,5 litros gente é muito muito linda mas como eu não tenho facilidade de vender instantânea eu não fiz pedido do 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 PDA antecipado e como ela ela fez a venda não é então eu cedi pra ela e essa daqui de 4,5 essa não vem dizendo essa não vem dizendo acho que essa de 4 e alguma coisa não sei porque que essa não vem dizendo muito linda né gente tem umas borboletinhas umas florzinhas essa de 2 e 3 e alguma coisa essa também não vem dizendo e duas dessa de 1,5 duas de 1,5 uma de 2,25 se eu não me engano essa daqui é 2,25 eu acho essa é de 1,3 ou é 1,1 também não vem dizendo algumas vem outras não e essa daqui é de 625 gente como é que abre e como é que fecha instantânea pra você abrir você clica gente é muito difícil de abrir a primeira vez eu pedi pra meu esposo abrir vocês acreditam é olha toda transparentezinha é bom porque você dá pra ver o que tem dentro e instantânea são peças pra alimentos secos tá bom então uma massa de um mingau uma granola é o que mais um leite em pó também você pode colocar ou então um cereal um feijão uma farinha qualquer coisa pode ser sua linha de mantimentos também certo e como é que fecha olha vocês vejam que elas tem aqui no centro essas três setinhas tá vendo aí então só é você clicar pronto escutou o clique e tá fechado tá bom com o pedido de 629 você compraria essa peça aqui vejam aí olha bem linda né tem essa parte aqui ó a cor é muito muito linda viu muito linda mesmo e ela é bem grandona nas minhas dessa daqui que eu tenho uma roxa tem duas dessa roxa e duas das menores e duas das menores ainda eu guardo os laços da minha filha mas aqui você pode guardar medicamento medicamento vamos supor você bota medicamento aqui os frascos e aqui você coloca os comprimidos né vamos dizer os colírios né que são menores dá pra colocar aqui em cima então dá pra fazer uma coisa de medicamentos muito muito lindo e essa daqui está a pronta entrega viu junto com o primeiro nível do PDA que são das criativas e com pedido de 315 você conquistaria esse milkshake tá vendo ó biquinho flip top também a elicizinha eu gostei demais dessa versão que eles enviaram de duas cores eu gostei achei muito lindo bem interessante milkshake é uma peça que vem gravada aqui na peça mesmo né a medição dele de 500ml e teve venda Galega também teve venda de uma de chá da P&B de 1,1 litro o que eu acho interessante da P&B são as associações que eles fazem que eles fazem achar né mate quentinho camomila biscoito gelado então tá aí gente só um minuto que tem alguém chamando aqui retornando e de lembrancinhas né eu pedi duas dois separadores de gemas que viu na colaranja esse aqui já é da minha cliente Verônica Verônica um beijo também pra vocês viu gente ela tem uma coleção tudo dela é laranja laranja muito muito bonita vê a coleção dela é eu pedi duas pazinhas de bater nessa cor uva que eu não tenho então já vai pra minha coleção pedi dois descansos de colher que veio nessa cor vermelha acho que é um vermelho né pedi dois medidores de café e duas tigelas mini maravilhosas gente que veio nessa cor pastel muito muito linda pronta essa aqui a coisinha linda 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 e uma par batedeira tá bom que veio nessa cor rosa e galega também fez uma reposição de tampa né então gente eu acho que esse foi o nosso pedido nós estamos tripé novo com ringue nova tá aqui a marca aqui ó na cerâmica é porque o meu tripé passado a ringue quebrou e ele era bem mais fraco entendeu e agora eu comprei um melhorzinho mas ele também não é dos top top como os de rockfield não mas esse aqui vai dar pro uso né então gente esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero muito muito que vocês tenham gostado tá tchau beijo